Serras, veredas, atalhos, fragas e estradas de vento, onde se encontrarão retalhos, de vidas em sofrimento, retalhos pudos nos rostos, mãos duras e retalhadas, pelo furo do desgosto, que talha as caras, o seu corpo, o caminho que seguiste, entre a gente pobre e rude, muitas vezes, tu abriste, uma rosa de saúde. Cada história é um retalho, cortado no coração, de um homem que no trabalho, reparte a vida e o fã, as vidas que defendeste e o fã que repartiste, com a água que tu bebeste, dos olhos do povo triste. E depois de tanto o mundo retalhar de verdade, também tu chegaste ao fundo da doença da cidade, da que não vem na recebenta, daquela que não se ensina, da pobreza que afujenta, dos varões da medicina. Tu sabes o quanto fizeste, a miséria não se cura, nem mesmo o ano que lhe deste, a receita da ternura. Cada história é um retalho, cortado no coração, de um homem que no trabalho, reparte a vida e o fã, as vidas que defendeste e o fã que repartiste, são a esperança que aprendeste, nos olhos do povo triste. Cada história é um retalho, cortado no coração, de um homem que no trabalho, reparte a vida e o fã, as vidas que defendeste e o fã que repartiste, são a esperança que aprendeste, nos olhos. do um pouco triste. Boa tarde, Helena. Já hoje dissemos boa tarde duas vezes, senhora doutor. Então, sempre é verdade, não há duas sem três. Não pense nisso, senhora doutor. Em quê? Sei lá. Está cansado e com cara de poucos amigos. Estava a pensar. Eu não me entendo com a cidade. O primeiro era melhor, como diz a canção. Levaram-me o aparato? Ainda não, senhor doutor. Estamos à espera. Ele que venha à consulta das dez. Com certeza, já marquei. Já viste um dos piores. A Helena está de caixa. Serviço, Stébio, ida à pastelaria. Hoje foi demais. Há dias impossíveis. Dê-me as costas. Tenho que ir ao médico. Salau. Pimenta, por que é que você não se consulta a si próprio? Porra e sem bicho. Vamos, então, ao P.P. A orgia cotidiana dos senhores doutores. Aqui o nosso descobridor de carbunco está muito pensativo. Descobridor de quê, hein? O outro não nos abarajou esta do carbunco. Ah, não sabe? Não. Estávamos todos à volta de um doendo. Tem isto, tem aquilo. Chegou ele e disse. É carbunco. E acertou. Só queria que tu visse a cara do diretor. Andou três dias calado. Entupiu. Sabes como são as entupidelas do diretor? Ouvi falar nisso. Nesse diagnóstico certeiro. Bom, Maria, eu ia dizer o que o doutor Martins está a pensar numa coisa que eu cá sei. Ora, vamos lá ver se eu também adivinho. Na... Na? Exatamente, na. Mas nem o quê? Ah, vá, digam lá. Na... Na Daisy? Estava-se mesmo a ver. Não estava o Freitas? Eu não disse nada. O Núcio Pimenta é que falava. Não sejas bufo, Freitas. Agora o Freitas é bufo. É um esboe, sim. Não diga mal de Lisboa, Martins. Um momento, meu senhor, estava eu no uso da palavra. Ora, muito bem, Lisboa de parte, a namorada do Tejo, as sete colinas, etc, etc. Estávamos a falar da Daisy. A Daisy. A aventureira. O sonho do ingênuo. A caçadora de dotes, a sabida. A coitadinha da refugiada. Mas governa-se. Quando eu lhe disse, olha, esta é a Daisy, ele ficou varado. Não foi? Vocês falavam tanto dela. É um esboe, assim, fala-se muito das pessoas. Falavam da rapariga, eu... Da rapariga? O quê? Mas que elegância de estilo. Põe-lhe aí uns 40. Ou mais. É, não está. Que exagero. Não é nenhuma múmia. Momento dos senhores. Palavras não eram ditas. Vem, Chiquíssima. O melhor escritor oficializado. Chegou a vez dele. Olha, embaixo. Baixem o volume da voz. Escritores oficializados têm ouvido. Este deve poder pagar. Olha, tem a benção oficial. É bem visto pelo regime que facilita pagamentos. A bem da cultura da pátria. Olha ele, o engatatão. Parece um galo. Para com isso, Pimenta. Sim, é melhor parar com isso. Parar com isto? Ai, para que eu parto. Os que falam mal de mim também não param. Ela ainda vai ser importante nesta terra. As pegas adoram ser respeitadas. É pá, vocês estão mesmo malzinhos lá. Bom, hoje não é o meu dia de pagar a despesa. Portanto, alguém que se proponha. Pois pago eu. Após, favor. Quanto é? A verdade é que ela, filha de um francês e de uma suíça, foi com o pai para aqui e para os historis. E acho que refez a sua vida económica, segundo o Ecos Mundanos. E o que é que me interessa isso, a Gertónus? Nada. Mas ela casou com o filho do Azevedo Seixas. Ou Becas, ou Lexas, ou Becas Seixas. Não sei, ou não, mas... Acho que eu fico inorgulado. Mas também se dizem outras coisas. Conheço. Um momento, eu faço questão da minha impressão é que seja a verdadeira. Mesmo que isso chateie aqui o Freitas, que está a fazer um esforço desgraçado para fingir que não gosta de falar dos outros. Mas, questões financeiras à parte, a Deise acho que começou a dormir mal de noite. De resto, eu também durmo mal de noite e não sou a Deise. Ais e lá, a Deise não é. Dizem que tem uma doença misteriosa. Deve ser carbuncú. Ora, continuando a minha exposição, eu direi que o marido e ela zangaram-se muitas vezes. Uma vez, ele até a tirou pelas cadavás com um pontapé. Isto já tinha nascido o filho, parece. Depois ela começou a andar por aí, com este, com aquele, e a acordar os amigos. Outras vezes eram os amigos que a iam acordar a ela. Nesta altura, já estavam separados. Até pouco tempo depois, o marido, o tal Lecas, patinou. Bom, tem que ir comprar cigarro. Um monte destes. Ah, obrigado. A cigarro dado. Quem quer a grande, meus senhores, és a santa causa. Quem quer a grande? Obrigado, obrigado. Não cremos. Bom, ela depois, acho que apareceu dona de um bar. O dinheiro, é claro, era do velho Seixas. Mas dizem que o bar tinha ao lado uma casa de paz. Depois foi para a América do Sul, atrás de um artista de barbas. Depois voltou, voltou para o bar e para uma vida de não-terrause. Epá, parece que vocês sabem tudo da vida das pessoas. A Malinga é uma instituição lisboeta. E lá na sua cara também deve ser. A gente vai falando para passar o tempo. O tempo aqui em Lisboa é mais rápido do que na prodíquia. Mas dá sempre uns minutos para cortar na casa. Ó, Freda, já sei, desculpe, mas eu tenho que ir comprar os meus cigarros. Que horas é a operação? Às dez? Entendo tudo isso foi o Rodrigues. Ah, eu não falo que nem cigarros. Bom, vou comprar os meus cigarros e vou comprar lotaria. Estou cá com um palpite dos senhores de lutar. Cuidado, o ajuntamento de mais duas pessoas pode ser perigoso, não é? É. Olha, que já estás atrasado, Fernando. Quem está atrasado sou eu. Eu já não posso chegar atrasado à escola. Se chega atrasado, o Miguel de Vasconcelos castiga. Quem? É o professor. O Adelino chamou-me Miguel de Vasconcelos. Porque ele se chama Miguel. E quem é o Adelino? O Adelino é aquele que cá vai a dias. O caixa de óculos. O que tu queres dizer é que ele usa óculos. O caixa de óculos não é mau. Pois não. Estou atrasadíssimo e o Caldeira quer falar comigo. Quem é o Caldeira? O diretor do hospital. O que é que ele quer irá? Talvez há realmente o ordenado. Ou então um louvor. É ordem de serviço. Ou alguma má notícia. Deus. E tu estuda-me a tua lição, não é? Está mal revisto. Está bem. Já sabe, já sabe. Está logo. Não tenhas medo das caldeiradas. Tenho um pescado para si. Ir ver um garoto idiota, não é? Tudo, as vezes seixas. É um glutão. Pazina-se de chocolate e depois, de vez em que panta varia-se-lhe a tripa, claro. Ah, trata-lhe o pedrinho, não é? Ou se apanha um comboio até Cascais e lá tomam taxi para a Vila das Cegonhas. Uma coisa. Não falo disto a ninguém. Não é para nada. Mas é que o homem é um tipo importante. Azevedo Seixas, Azevedo Seixas, já ouvi falar nesse nome. É. É um banqueiro. Então, Azevedo Seixas, Vila das Cegonhas. Muito bem. Azevedo Seixas, Vila das Cegonhas. Vila das Cegonhas. Vila das Cegonhas. Muito prazer. O professor Caldeira deu-me boas informações a seu respeito. Moro num sítio muito agradável. Faz aqui os dias com o pequeno. De um lado, a serra, do outro, ao mar. E é uma bela casa. Olá, Pedrinho. O seu neto sentiu-se mal. Qualquer coisa no fígado ou na vesícula, creio eu. Onde é que te dói, Pedrinho? O quê? Ele não devia comer muito com esta imobilidade. Todos os dias damos um passeio no Pinhal. Pinhal, Pinhal! Calma, Pedrinho. O senhor já vai te pôr bom. Põe os fechos para cima, sim? Põe os fechos para cima. A세ita, eu vou te dar. Deja, eu vou te dar. Põe os fechos para cima. Calma, Pedrinho. E também vai te dar. Queira, Pedrinho! A CIDADE NO BRASIL 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 Surpreendeu-me um pouco o sotofonema, doutor Mazzins. Ainda e talvez não. Bem, eu estava preocupado com o Pedrinho e... É isto, é isto. Eu percebo que é o interesse pelo doente. Como dizem, a medicina é uma espécie de... Sacerdócio. Desculpe-se, estou a ser pomposo. Não, não. Não, eu acho que tem razão. Acho que sim. E é desse livro, o Tê-lum do Venado. Ora, cá está o nosso homem. Então, Pedrinho, não falas ao senhor doutor? Olá, Pedrinho. Estás bom? Está. Pedrinho, 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 Pedrinho. Já tem um amigo, doutor Martins? Está a convidar-lhe para dar-lhe passeio. Ele gosta de si. Ainda bem. Capaz de acontecer ao Pedrinho, se eu lhe faltar. Nem o dinheiro lhe servirá de ajuda. O dinheiro ajuda sempre. Pode-se pagar melhor em felicidade, não é? Não, não é isso. Ele não gosta do senhor. Você faz de falta. Bem, doutor Martins. Venha connosco te dar um passeio até ao Pinhal. Pinhal! Pinhal! Ele quer mostrar-lhe do que é capaz. É assim que ele mostra. É um avô. As crianças adoram o avô. Às vezes mais que a própria mãe. Eu não lhe falei da mãe. Pedrinho, está a esfriar. Vamos para casa. Anda, filho. Vamos. Agradeço-lhe ter ficado para jantar. e agradeço-lhe também a atenção que tem dito com o meu neto. Sabe lidar com crianças? São os meus doentes preferidos. Aliás, sempre foram por todas as terras onde passei. Ah, você não é de cá. Logo vi. Realmente, a sua pronúncia não é de Lisboa. Aliás, Lisboa é uma cidade estranha. A maior parte dos seus habitantes não nasceram cá. Conhece a mãe? A mãe? A mãe do Pedrinho. Mais ou menos. Vamos até alguém. Um charuto? Não, ligado no fundo. Pois eu nunca dispenso um bom charuto e um conhaque. Francisco, conhaque para o Dr. Matiz e para mim. Perfeitamente. A mãe do Pedrinho não é a minha parente. É a mãe dele. Seja como for, é a mãe dele. O meu neto, Dr. Matiz. O meu pobre neto. A infelicidade dele é uma herança da mãe. Sabe o que é que ele achou assim? O pai era um homem saudável. A mãe dizem que é uma linda mulher. Quer uma explicação? Pois é, bem. O meu neto nasceu contra a vontade de todos. Até da minha, confesso. Foi gerado pelo ódio. Ela nunca quis ser mãe. O cuidado do corpo, percebe? O Dr. Caldeira disse-me uma vez. A sua nora toma estupidamente heróisina. Isso é péssimo. Eu julgava que ela ia ficar louca. Mas aconteceu outra coisa. Aconteceu isto. O meu neto. Está bom, senhora? Entra, Martins. Bom dia. Bom dia, professora. Então, que tal o neto de duas vezes de seixas? Está melhor. Eu estive lá. Eu sei. Você até telefonou por causa do miúdo. Não foi? Como o senhor diretor tinha dado boas referências minhas ao senhor Azevedo de Seixas. Eu... Pois. Aliás, o senhor Azevedo de Seixas também gosta muito de si, sabe? Mas, quando lá for, avise-me primeiro, está bem? Com certeza. Mais alguma coisa? Quando sair, peço à enfermeira-chefe que passe por aqui, por favor, sim? Uma coisa, Martins. Um certo sigilo acerca de toda esta história, hein? Muito prazer em ver o professor Caldeira. Seja bem-vindo a esta sua casa. Tenho muito prazer em ver ele. Está com um ótimo aspecto, magnífico. Quer tomar alguma coisa? Acompanha-me? Pois sim. Então pode ser um cheiro. O Pedrinho. Eu gostava de vê-lo. Sabe-lhe que não se trata apenas de uma visita de cortesia, mas também de caráter profissional. O Pedrinho tem estado bem. Só uma de ontem que passou uma noite um bocado agitada, mas não tem importância. Ao professor Caldeira que não há mal que lhe chegue, hein? Os médicos, pelo menos alguns, parece que fizeram pactos com a saúde. Pactos ou tratados? Aparece, parece, Sr. Seixas. A minha atenção bem-me vai avisando. Uma coisa que faz bem à saúde, seja de quem for, é esta calma aqui em que o senhor vive. Porque sabe, a cidade, com a juventude fernética, a ambição, desgasta. Vivemos uma certa calma exterior, mas realmente já me sigam que tem necessidade. Eu lá ando metido na complicação das ambições e do desejo que as pessoas têm de se afirmarem. Mas, mas bem, por exemplo, alguns deles, claro. Isso é humano, professor Caldeira, é vida. O senhor sabe isso muito bem, eu não preciso lhe explicar. Manda-lhe cá o doutor Pedro Martins para ver o Pedrinho. Mas, sei que o senhor Seixas ficou satisfeito com ele. Sim, o doutor Martins foi muito carinhoso para ele. Creio que ainda não lhe agradeceu ter-me andado cá. Mas, eu estou farto de conhecer pessoas. Até já adivinho o que elas têm para me vender. Pois, o doutor Martins é um homem muito simpático. Tem um lado provinciano saudável. Sou ar provinciano saudável? Mas, o senhor Seixas sabe que as aparências às vezes... As aparências às vezes iludem, não é? O fingimento, a dissimulação... O doutor Martins é um homem normal. Quer aproveitar as oportunidades, é natural. Mas, nestas coisas há uma ética. Há uma ética. O senhor Seixas sabe como é, não é? Nós damos a mão, querem logo o braço. Mas, pareceu-se alguma coisa. Quando há uns dias eu esteve cá em casa a jantar, pareceu-me muito franco, muito natural. Bem, eu não sei. Ah, esteve cá a jantar. Pois é. Claro, fui eu que o convidei. Mas há algum problema? Nada de especial. Normal. Trivial. Bom, eu sei que ele se insinuou. E, como diz muito bem o senhor Seixas, o lado provinciano saudável do doutor Martins encobre certos aspectos menos agradáveis, digamos assim. A maneira como ele se interessou pelo Pedrinho, como se interessou inclusivamente pelo senhor Seixas, como tentou aproveitar-se. Ele foi muito bom para o Pedrinho. Ah, sim, sem sombra de dúvida. Bastava ser um médico indicado por mim e para o senhor Seixas para ter que ser uma pessoa da mais inteira confiança. Mas as pessoas são pouco escrupulosas. Pouco escrupulosas. E, entretanto, lá no hospital chegaram aos ouvidos certos factos. Beba um outro xerre para o senhor Caldeira. Faça um ouve a uma boa vida. Bom, aceito se me fizer companhia, claro, não é? Ah, é na minha qualidade de ser um médico assistente intimo a que beba mais um copo comigo. Depois, gostava de o observar assim, e claro, ao Pedrinho, porque esta coisa deve ter passado mal a noite... Beba o senhor Xerre, professor Caldeira. Desculpe não o acompanhar, mas um doente também se deve gerar a si próprio. E logo que puder, professor Caldeira, faça o favor de mandar a conta dos seus honorários. Agradeço o cuidado e a atenção, professor Caldeira. Mas eu e o Pedrinho estamos em plena forma. Doutor Martins? Confesso que estou desolado com o seu comportamento, doutor Martins. O quê? Desculpe? Eu pedi-lhe que você fosse a casa duas vezes de Seixas por causa do Pedrinho e não que se pespegasse lá em casa, para namorá-los. Fazer o quê? Desculpe-se, doutor, mas não percebo. As falinhas massas já não me convencem, Martins. Você usou exatamente esse truco com o Azevedo Seixas. E olha que eu sou muito severo em questões de ontologia, para não falarmos já da hierarquia, Martins. Dá-me licença. Já não contando que você se aproveitou da oportunidade que eu lhe dei para se meter lá em casa. O senhor Azevedo Seixas disse alguma coisa? Não gostei nada a ver isto, professor. Há de passar pelo meu divinete para explicar um certo número de coisas. Ah, e não se esqueça que eu tenho urgência no tal relatório, não é? Olhe, senhor diretor. Quanto ao relatório, combinámos que o lhe entregaria sexta-feira e ainda hoje é terça-feira. Quanto ao passar pelo seu gabinete para lhe explicar um certo número de coisas, isso quando o senhor diretor quiser e não precisa falar dessa maneira. Mas hoje ainda tenho duas operações e não acho isso do senhor... Você não tem que deixar ou deixar de deixar, Martins. Quem acha que sou eu? Não acho isso do senhor Azevedo Seixas tão importante que nos obrigue a continuar esta conversa, principalmente neste tom. Meus senhores, isto foi melhor que os desenhos animados. O Caldeira, segundo as estatísticas, conta com 40 ricaços na sua agenda. Pois agora conta só com 39. Mas com isto, não tem graça nenhuma. Isto tem imensa graça, homem. Imaginem vocês que o Caldeira contava com o Seixas para mudar a água à sua sexta-piscina. Agora só pode mudar a água às cinco piscinas. Você passou o homem na maior das misérias, Martins. Oh, Martins, mas afinal o que é que se passou lá no gabinete? Nada de especial. Eu conto. Primeiro o Caldeira fechou a porta para não se ouvir a conversa. Depois fez cara de mau. Depois disse aqui ao doutor Martins para entrar na linha. O doutor Martins perguntou qual linha? Ele não respondeu e então mandou-lhe fazer sete relatórios. Um dedicado à cultura do Návio e da Senhora, outro dedicado aos cancioneiros populares, mais cinco com tema livre e ainda uma redação intitulada O Caldeira o manda mais que todos. Ele agora vai chatear o Martins. É que tem o teu espetáculo lá no seu gabinete. Eu não percebi aquilo. Que disparate. Disparate, não. É preciso ter cuidado com ele. Você só tem que aguentar a tensão, Martins. Ele não come ninguém. Vai ser chato uns tempos e mais nada. E já que o diretor lhe falou de ética, quando é que aqui o chute o pimenta me arranja o tal presunto de chaves que já me prometeu quatro vezes? Vou escrever ainda esta semana. Ah, bom. Juro. Não és muito falador. Não falar fiz melhor. Comigo não vale a pena fingir. Senta-te. Como é que há horrível? Também não se tem nada. Ainda bem que está escuro. Pronto. Já estou sentada, diz lá. Não é nada. Não gosto de que me fales assim. Ah, não gostas? Tenho que ter eu com isso. Que fácil nesta terra. Vocês são tímidos. Ou fingem que são tímidos. Eu não sei. Ou então são vilhacos. São vilhacos com salteza. Os portugueses são toujours querem. Não é verdade. Não são nada alegres. Têm um petit pays. Um petit chef. Têm uma petite ideia. Mas se converte. Estava a falar comigo mesma. Afinal, eu sou uma refugiada. Devia estar agradecida. Tu não és mau tipo. Igual aos outros. Mas entre nós há uma pequena diferença. Eu sei o que é a guerra. Tu não. É uma grande diferença. É curioso. Eu gosto do vosso povo. Mas não gosto de vocês um por um. São mesquinhos. E tu? És melhor? Tu, além de mesquinhos, és idiota. Jogas-te sobretudo estrangelas. Te testo. Vou-me embora. Adeus a todos. Não sei se ela esteve a gozar-me a mim ou assim. Fizemos bem a trazer a gravura. E a sentir a falta dela. Também acho. É um quadro heróico sem ser violento. O Fernando também gosta muito dela. Já sei. Que dia é amanhã? Amanhã? Deixem-me ver. Ah, já sei. É a Helena que faz a... A sua querida filha faz sete anos. Desta vez veio por minha causa. E não valia a pena. O senhor tem apenas uma gripe. E também as mazelas da velhice. Deve tê-las quase todas. O senhor faz uma vida tranquila. Riz como uma rocha. Pois. Está a lisonjear-me. Como todos os médicos fazem aos doentes ricos. E o Pedrinho? O Pedrinho está melhor. Há pelo menos ter passeado bem. Então acha-lhe que eu ainda vou viver muito tempo? Mais do que eu. O que eu tenho medo é de um acidente. Não pense nisso. O senhor é riz como uma rocha. É como algumas árvores da minha terra. Tem um tronco ouco, ruído. Mas ainda florestem. Então acha que por agora... Ainda não lhe entrou o Caruxo. E para a próxima virei sem maleta. Adeus. Adeus, ô telardins. E para a próxima virei... E para a próxima virei... E para a próxima virei... E para a próxima... A CIDADE NO BRASIL Onde se encontrarão retalhos De vidas em sofrimento Retalhos pudros nos rostos Mãos duras e retalhadas Pelo furo do desgosto Que talha as caras pochadas No caminho que seguiste Entre a gente pobre e rude Muitas vezes tu abriste Uma rosa de saúde Cada história é um retalho Cortado no coração De um homem que no trabalho Reparte a vida e o pão As vidas que defendeste E o pão que repartiste São a esperança que aprendeste Nos olhos de um povo triste Cada história é um retalho De um homem que no trabalho Reparte a vida e o pão As vidas que defendeste E o pão que repartiste São a esperança que aprendeste Nos olhos de um povo triste Uns olhos de um povo triste Amém 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 Legenda Adriana Zanotto